Vamos dar sequência aqui, a nossa retrospectiva do ano de 2016. Agora a gente vai trazer aí trechos das melhores entrevistas que a gente fez no Morning Show ao longo desse ano. Ontem a gente organizou os assuntos sobre o guarda-chuva da política. Hoje o tema é emoção, sensibilidade à flor da pele. Legal. Paulinha. Muito triste. Eu tenho certeza... Eu tenho uma Paulinha hoje. Tenho certeza que nada nesse ano foi mais emocionante que a entrevista. Vocês vão se lembrar, obviamente, da entrevista com a apresentadora Sabrina Paulatore, revelando pra gente que teve um câncer de mama e foi curada. Vamos conferir. Isso parece que nunca vai chegar próximo da gente, nunca vai acontecer com a gente. E quando você revelou aquilo pra mim, eu falei, caramba, é uma pessoa tão querida, tão próxima da minha convivência durante tantos anos. E tá aí, é uma realidade, gente. O que que passou pela tua cabeça, Sabrina? Bom, deixa eu revelar, né? Um pouco mais de um ano atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama. Desculpa, gente. Não, fica, por favor. Isso, tome o teu tempo. Tem água pra você? Eu tenho ideia. Desculpa, que é realmente muito... Pra todos nós. Vamos, pra todos nós. Falar sobre isso. Então, um ano atrás eu fui diagnosticada com câncer de mama. Graças a Deus, em estágio inicial. Então, deu tudo certo, né? Eu resolvi esperar o tratamento todo pra poder falar, porque eu tava muito fragilizada. Então, agora eu tenho mais condições de falar e de poder refletir e, principalmente, poder ajudar as pessoas. No início, eu não queria falar. Eu pensava que eu nunca iria revelar isso, porque é uma coisa íntima, enfim. Eu pensava, ah, mesma coisa. Eu tô com uma, sei lá, uma micose no pé. Vou ficar falando, ó, gente, oi, tô com micose. Então, pra quê, né? Só que, com o passar do tempo e com a experiência, com tudo que eu vivi, eu senti uma necessidade e, até assim, um dever meu, como figura pública, em dividir essa experiência com todas as mulheres. E, principalmente, em poder alertá-las, né? Alertar para a importância, realmente, do diagnóstico precoce. A importância dos exames preventivos, né? Todos os anos, a partir de certa idade, né? Fazermos. Enfim. Mas, assim, deu tudo certo e... Todo mundo ficou emocionado com esse depoimento, com essa revelação da Sabrina pra gente aqui no Morning Show. E eu fiquei realmente emocionado, porque trabalhei muitos anos com ela, né? Foram vários anos em parceria lá na MTV, a gente fazendo programas juntos, dividindo ali o mesmo espaço. E, quando ela contou isso, uma história comovente que, felizmente, acabou com o final feliz e ficou a dica dela, né? Da importância do diagnóstico antecipado, do diagnóstico precoce. Vamos lá, com mais um momento... Um beijo pra você, Sabrina. Se ela ouve o programa, sempre comenta comigo que ouve o programa. Um beijo pra você, se estiver ouvindo a gente. Um momento também bacana, de muita emoção, aqui nesse Morning Show. Sem dúvida alguma, foi o comentarista, Walter Casagrande, ex-jogador, falando da sua luta contra as drogas. E ele ouve um depoimento do filho Vitor, filho do Casagrande. Vamos ver esse momento. Você falou família, né? Falou família, depois do episódio do acidente, te orientou, te internou por conta disso. É uma coisa que é difícil você vencer sozinho. Você tem que ter pessoas que estão ou passando pela mesma situação, onde você pode trocar experiências, ou pessoas que te querem bem, que torcem por você, que estão do teu lado e querem o teu melhor. E tem muita gente do teu lado que quer o teu melhor, como esse figura aqui, Casão. Escuta só. Eu acho que ele costuma dizer que é matar um leão por dia, né? Se manter longe das drogas. E, ao mesmo tempo, eu acho que também é comemorar todo dia que conseguir se manter longe das drogas. Eu acho que é difícil diariamente. E, ao mesmo tempo, é como uma conquista diária também. Porque ele tem conseguido se manter longe das drogas e continua mantendo essa consciência de saber que é uma batalha diária e que precisa vencer e que não é fácil. E a família comemora junto, né? Ele não está sozinho, ele sempre pode contar com a gente com o que precisar. Mas a batalha principal é dele contra as drogas. Então, o mérito vai ser sempre dele, mas a comemoração vai ser coletiva. A gente vai vibrar com ele, assim como ele deveria comemorar pela própria conquista diária e de se manter longe das drogas. É, seu filho, o Vitor. Olha que, mano, vocês são demais, né? Eu vim conversando com ele, ele não me falou que tinha gravado nada. Ele não falou. A gente falou que você está indo, pai. É nosso parça. Você está indo na Jovem Pan fazer uma entrevista. Então, o Vitor é impressionante. O Vitor é o meu filho mais velho, ele é impressionante. Eu fui internado involuntariamente, né? Óbvio, eu não queria ser internado. Até porque quando você está doente, da doença de dependência química, você nunca acha que é doente. É a fase da negação. Ah, meu, não me interna, não. Amanhã eu paro. Eu prometo que eu paro. Eu não vou usar mais. Todo mundo dando duro em você. Para. Não, não, eu paro, eu paro. Fica, não me interna. Então, funciona dessa maneira. O dependente química, ele é muito manipulador, muito mentiroso. Então, você tenta enganar todo mundo. E o Vitor tinha... Ele está com 30 agora, ele devia ter... Ué, 22? O cara assinou a responsabilidade da minha internação. Pô, eu fico pensando, deve ser uma situação muito difícil, né? Para um filho ver o estado do pai ali deplorável e ter que ser o responsável. Mas para ele é que ele é um ato de amor, né? Um ato de amor, mas... Pô, assim, eu reconheço para caramba. A responsabilidade. Eu reconheço para caramba. Eu acho... Eu tenho uma admiração pelo Vitor muito grande, em todos os sentidos. Tenho pelos outros também, mas a relação com o Vitor é um pouco diferente. Porque assumir essa situação... Eu tive uma... Assim, a gente se identificou um pouco. Meu pai era alcoólatra. Não é... Continua porque não tem cura. Mas não bebe mais a mais de 30 anos. E eu tinha esse mesmo problema com meu pai. E eu entendei meu pai também. Teve uma loucura um dia que... Olha só. Ele passou dos limites, eu coloquei ele dentro de uma clínica. Assim, porra... Foi difícil para mim, né? Depois... Não foi difícil internar. Foi difícil ir lá visitar o cara depois. Aquela carinha, velhinho, sabe? Faz carinha de dó. Você fala, puta, tiro ou não tiro, cara? Será que eu levo ele para casa? E você não pode levar. É, mas o melhor é que ele fique... Ele fique. Complete. Então, o Vitor assumiu o compromisso e eu me internei ali e funciona muito dessa maneira mesmo. A minha família foi impressionante. Foi muito importante. A família é muito importante na recuperação do dependente químico. E nem todas as famílias estão do lado, porque elas cansam, né? Chega um limite, a família cansa do cara. O cara barbariza, barbariza, barbariza. A família interna. Não quero saber desse cara. Que bonita, né? A união na família do Casagrande em torno do problema dele, dessa relação bacana com o filho Vitor, que falou com a gente aqui no Morning Show. Quando o Casão esteve aqui, fizemos essa surpresa para ele. Ainda numa emoção envolvendo pai e filha, agora, no caso, sentada nessa mesma bancada aqui que você acompanha pelo YouTube no Morning Show, a cantora Luciana Mello ouviu um trecho de um programa em que nós entrevistamos por telefone o pai dela, o Jair Rodrigues, que morreu em maio de 2014. Vamos conferir um trecho que foi muito emocionante também. Houve uma cena que eu vou dividir com você agora que foi pra mim, assim, definitiva. Quando a gente entrou para gravar, estava toda aquela movimentação e aquela expectativa que fica. Você sabe como é que é uma produção de televisão, né? Todo mundo ali naquela ansiedade, expectativa boa de realizar um bom trabalho e tal. E eu me lembro de já estar no meio do picadeiro do meu circo lá no Multishow e eu olhar o ambiente em volta, ver a plateia ali, os músicos da banda já preparados. E seu pai foi para um canto do estúdio, ali atrás da plateia, ali na penumbra mesmo, da coxia ali, levantou as mãos para o alto, como se fazendo uma oração e pedindo uma bênção para entrar em cena, porque ele tinha, certamente, o palco como um lugar sagrado. Eu até me arrepiai aqui, porque realmente, ele fazia muito isso e pedia para que tudo, tudo desse certo para todas as pessoas. Isso. Desde o público até as pessoas que estavam se apresentando no palco. Você sabe que em 2014, aqui, nesse mesmo Morning Show, a atriz Laila Garim, ela teve, ela que interpretou a Elis Regina no musical, né? Elis, no musical. A gente estava conversando com ela e para os mais novos que não sabem, né? O teu pai foi um grande parceiro da Elis Regina, né? Companheiros ali, amigos e parceiros, tal. Na ocasião desse programa, a gente, inclusive, fez uma ligação de surpresa para o teu pai enquanto a Laila estava aqui e eu queria também dividir com você essa história aqui. Vamos, Luan? Escuta essa daqui, Jair. Eu fui apresentada pela segunda vez a Jair, que a gente já tinha cantado junto num outro programa de televisão. E nós, atabalhoadamente, com a pressa, que já é habitual, né? Nos meios musicais brasileiros, a gente ensaiou aquele pupurri que levamos à cena escrito com giz no chão que era para a gente não perder a ordem das músicas porque a gente não estava sabendo mais nada. E, Jair, eu posso falar para você com muita tranquilidade, com muita calma, com muita consciência que foi realmente a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. É uma excelente pessoa, é um ser humano da maior importância, ele é um amigo inacreditavelmente bom. Emocionado, né? E é um colega daqueles que caem do céu, assim, que a gente não encontra todo dia. É das pessoas que eu mais amo na minha vida, Jair. Beleza, hein? Olha, todo mundo emocionado aqui no estúdio, imagino que você daí também já... Essa também você já tinha escutado, mas toda hora aqui... Meu irmão, me faz um grande favor. Sinceramente, estou aqui. Estou aqui, já estou chorando. E me faz um grande favor, meu. Manda essas palavras da Elis, grave para mim lá, faça isso aí para o meu e-mail. Vamos providenciar. Mande para a Clô. É da minha mãe, o e-mail. Deu o e-mail para o Brasil inteiro, do Jair. Você manda, O e-mail da mulher. É, da mulher, da esposa. O ponto rodrigues arroba o o ponto ponto Bobberg. Eu sempre soube disso, né? Que a Elis tinha falado isso a meu respeito. Mas nunca... Essa está sendo a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Nossa senhora. Olha a amiga Elis. Que beleza. Nossa senhora. Estão lá, estão lá juntos. Agora, agora é que eu vou chorar mesmo. Está vendo? Ele irradiava, né? Eu me lembro disso. Eu me lembro dele super emocionado que depois a gente encontrou e aí ele falou exatamente isso. Pô, estou emocionado em mostrar um áudio da Elis. Eu me lembro disso aí. Foi bonito. Faleizado. Me lembro que incrível, né? O Jair Rodrigues emocionado e ouvindo pela primeira vez como ele falou esse depoimento da Elis Regina. Nossa, esse dia, né? Foi muito legal. Eles também cantaram juntos. Cantaram? Ele por telefone e a Lara por aqui fez demais. Foi, foi incrível. A Laila, né? Bom, você está acompanhando, querido ouvinte do Morning Show, essa nossa retrospectiva em que a emoção, de alguma maneira, deu o tom da nossa conversa aqui. O trecho que a gente vai exibir agora, olha, agora tem que realmente fez o coração dos envolvidos aqui acelerar, provocou calar frio, né? Despertou sentimentos incríveis nesta bancada. Emoção pura, pessoal. Esse é o vídeo mais visto, aliás, do canal do Morning Show no YouTube. Foi um marco da história do rádio brasileiro. Estou me referindo ao momento quente, caloroso, em que Ellen Brau e o cantor e ator Artur Aguiar foram os finalmentes. Ai, meu Deus. Em pleno estúdio. Acompanhem essa. Nós queremos mesmo é saber do beijo técnico. Existe o beijo técnico mesmo? Existe. Eu quero saber se você comprova a existência desse beijo. Existe. Sem envolvimentos maiores. Não, existe o beijo técnico. O que seria... Sem envolvimentos. O que seria o beijo técnico? Não, sem saliva, não. O que seria o beijo técnico? Seria o beijo sem língua, né? Sem língua. Exatamente, sem língua. Mas pedem língua às vezes ou não? Como assim pedem? Tipo assim, bota a língua aí que eu vou botar. É, tem que ser muito hot, enfia a língua, tem que mostrar a chã. Eu acho que a língua, quando ela aparece pra câmera, eu acho que não é tão bonita. Aí é uma questão de estética é um gosto meu, assim. Eu não acho que seja tão bonito. Eu acho que tem várias formas de você emocionar conquistar o público ou conquistar o público pelo aquele casal. Eu acho que o beijo, na verdade... Deixando a língua dentro. Não, é porque eu acho que o beijo, ele é uma consequência da cena. Se você fizer uma construção cênica muito bacana, o beijo é como se fosse o ápice do negócio. Ele não é o mais importante. Nós gostaríamos de uma demonstração, aliás, eu vou convocar a Ellen que sempre... A Ellen sempre desconfiou dessa questão do beijo técnico. Eu gostaria de... Você faria um beijo técnico com Ellen para ver se... Vou ficar com a boca toda rosa. Ela se convence. Não, não sai. É a prova da... Ao vivo? Eu vou colocar... Vai rolar isso aqui. É sério? Mas aqui a gente não está fazendo personagem. Não, a cena é a seguinte, aquelas loucas. Você chegou aqui na rádio... Você olhou e viu uma gaúcha. Você conheceu Ellen Brown. Olhou para ela. Essa mulher maravilhosa. Essa intelectual feminista do Morning Show. Eu vejo que a respiração dela já modificou. Modificou. Ela está tímida. Ela está trêmula. Vai ser uma cena quente. Ela está... O que é isso, Ellen? Ellen. O que está acontecendo, Ellen? Rolou uns olhares durante o Morning Show. É a oportunidade de sua vida, Ellen. E no break... Agarra. Vai rolar ou não vai, gente? Eu quero movimento. Levanta, Ellen. Vai fazer. A tarrafa, meu. Nossa, olha. É sério mesmo. Moran. Nossa. Levantou. Brincadeira, meu. Virou o fone. Meu Deus, ela tirou o voto. Brincadeira. Quem sabe faz ao vivo, galera. Vai ter. Está tendo um beijo técnico. Nossa, o homem ficou todo borrado no batom. Eu tive quase uma síncope, meu irmão. Isso não foi técnico nem aqui nem na China. Você viu que ele pegou com gosto. Ficou a dúvida. Ficou a dúvida mesmo. Ficou a dúvida. Ellen, foi técnico? Olha, rendeu mais que o Tinder esse ano. Estava bom. Olha aqui. Olha, incrível. Momentos de emoção aqui no Morning Show. Eu quero dividir aqui para fechar essa sequência de momentos, dos highlights da emoção aqui no Morning Show. Um momento especial quando teve aqui o Guilherme Arantes e a gente tem, obviamente, vocês mandam sonoras aqui. E no dia a gente pediu para que cantassem, né, Arcon? Foi isso. Sucessos do Guilherme. Que cantassem sucessos do Guilherme Arantes e deu nisso aqui, ó. Valéria de Paranapanema. Curtia muito o Guilherme Arantes. Principalmente a música Um Dia, Um Adeus. Só você me dá a minha vida direção O tom, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar Farol no mar da incerteza Um dia, um adeus, eu indo embora Quanta loucura por tão pouca aventura Agora entendo que andei perdido O que é que eu faço pra você me perdoar Ah, olha, esse foi sensacional, né? Coisas que só o dinamismo do rádio. Brincadeira, merece aí a palavra. É a experiência do Guilherme. É a experiência do cara que saiu tocando. Só quem tem a cancha, como o Guilherme Arantes, né, pode fazer isso, entrar no tom ali dela. Ela tava no tom certo, né? Certinho. Foi, mandou, mandou bem. O que você...